Não se espera aqui, cansado, tadinho. Não, vim fazer foto aqui, vim fazer um buque com esses meus amores. Tudo bom, gente? Tudo bom, Aline. Eu tô só um pouco sem voz. O que é o nome do restaurante que eu achei assim, ó, mesmo? Eita, meu filho, qual foi? Lá na... Vai lá, Rosa. Lá, Jatinho. Lá, Jatinho. Lá, Jatinho. Qual foi, tio? Esqueci. Você foi pra Cauã e foi taseada, né, meu filho? Eita, lá no Massarela. Não, meu pai, chega, Jesus da Glória. No Divina Gula. Oi? Oi, vocês estavam lá. Vou aqui falar com o resto do pessoal, viu? Amo vocês, viu? A gente não faz foto, faz um buque, né? Ô, Glória. Tome seu ibuprofeno, reparei pra você passar mesmo. Você ia lhe dar um cheiro nesses amores. Que eu não vou fazer foto, vou fazer buque. Ai, meu Deus. Cadê os meus melhores, hein? Estamos aqui, meu Deus. Eu amo. Não vou fazer foto, vou fazer um buque. Vocês estão bem, gente? Estão. O seu amiguinho de vocês tá só com a voz rouca, mas eu vim aqui dar um abraço, fazer foto. E eu mandei vários áudios. Luca, eu tô aqui fora. Que história. Se eu tivesse ouvido, eu tinha vindo. Eu sei que você tinha ouvido. O pessoal me falou que vocês estavam aqui. Eu digo, eu vou correr, vou malhar pra ficar mais gostosinho, mas eu vou dar um abraço. Vem pra cá fazer uma foto. É foto mesmo ou é um buque? É um buque. Pelo que eu acho que é mentira, eu tô aqui até essa hora. Eu já fiquei sabendo onde mora, o CPF, o nome. Tudo. O endereço. Quando eu vou bater na casa pra comer o arrozinho com o feijão. Eita, que delícia. Eu faço pudim pra vender lá no Mercadinho, Rua do Engazeiro, Barra do Estão do Galo, Barra do Móvel. Você sabe o seu pudim pra me divulgar? Vá pra mim ver. Mercadinho da Sandra. Traga teu pudim que eu divulgo aqui no meu de escola. Eu vou trazer já, já. Deixa eu pegar a escola da minha filha. Ei, bebê. Parabéns, bebê. Um milhão de seguidores. Que menina linda, carismática, doce. É coisa que eu mais amei dela, educada, né? Ela é educada, ela é leve. Todo dia ela vem me acordar aqui pra me dar um beijo, um abraço, né? Ela se tá bem com todo mundo. Ela se tá bem com todo mundo. Ela se tá bem com todo mundo. E dança muito. Amigo, sabe onde a gente se encontrou? Eu faço um quadro meu, que é chuveiro de dinheiro. Inclusive, eu vou fazer em Aracaju agora, dia 26. Em Aracaju, me aguarde. 27, em Aracaju. E daí eu encontrei ela em Recife. Lá no Parque do Dalindu. Lá no Parque do Dalindu. Aí eu fui. Ela disse, Lucas, eu vou pro São João da Vila. Eu disse, vá. É, você é a Lorena, não foi? A que ganhou. Sim, a Lorena ganhou e eu tomei o banho. E ela tomou o banho de chuveiro. Eu disse, vá. Aí quando foi lá na festa, não é que ela foi batendo em São João. Eu fui e puxei ela. Ela foi. Ela, a Lorena e a mãe. E olha do que deu. Ela foi e fez o vídeo que a Aracaju já chamou. Como tudo na vida, que são propósitos de Deus, né? Eu disse, não é que ela foi batendo em São João da Vila.